Fala ai galera, olha o que eu vou jogar aqui hoje, The Darkness Dwarves, o jogo conta com um modo cup chamado Vendetta, que são algumas missõezinhas pra você fazer com seus amigos, mas eu vou mostrar aqui a campanha e a história, porque segundo alguns spoilers eu já estou bem perto do final. O jogo está muito legal, a campanha está muito boa, o modo cup não é tão legal assim, mas a campanha está muito legal, olha a Jenny ali, sumiu, no jogo você volta a ser o Jack Staccato, ele tem ainda o The Darkness, depois de ele usar o The Darkness no primeiro jogo pra dominar a máfia, Ah, a namorada dele morre, acontece várias coisas, agora a gente está com o The Darkness aqui e a gente está perseguindo o fantasma na namorada dele pra ver o que está acontecendo aí, e também estamos perdendo aquele Dr. Victor lá, aquele cara do mal, ele está com o exército atrás da gente praticamente, ah, o macaquinho aqui, odeio esse maluquinha, ele é mal chato, vai se ferrar, vai se ferrar, então The Darkness, porque ele nunca jogou, The Darkness, aqui você pode comprar algumas habilidades, Você vai juntando as energias do capeta, aí você pode comprar aqui, ah, deixa eu comprar essa daqui, não, tem várias outras aqui, mas eu acho que eu não tenho essência pra isso, The Darkness é um jogo de FPS com essas duas cobrinhas do capeta aí, Porque elas te ajudam em todas as situações do jogo, então você é amaldiçoado, você tem o capeta junto com você, vai se ferrar seu amiguinho, então a gente pode usar elas pra fazer várias coisas, ó, eu posso movimentar várias coisas do cenário, posso pegar, posso pegar esse quadro e jogar num cara, matar ele, Então, tipo, é um jogo meio do mal, mas é muito legal, curti esse jogo, curti mesmo, a campanha é muito legal, opa, eu vi uma relíquia ali, eu tenho uma skill que mostra muitas relíquias, as relíquias dão mais pontos lá, pra você comprar os upgrades, só que eu acho que eu pulei ali, não vai dar pra voltar ali, mas tudo bem, eu pego depois, Estamos quase lá, aqui a gente tá revivendo algumas memórias, tamo perseguindo o fantasma da Jenny, vamo ver se, ué, o que que é isso aqui? Oh, que bonitinho, a gente tá meio delirando, delira, 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 vamos pular ou não? Ela quer que eu pegue o grande azul pra ela, isso aqui é uma memória dele que ele já deve ter vivido, então vamo lá, aperta aí pra brincar, o que que tem que fazer? Matar, nosso patinho, vamo matar nosso patinho, ê, matar nosso patinho, até o patinho, errei, patinho, patinho, opa, patinho, 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 eu não sei qual que vale mais ponto, deve ser, A Realm Ali deve valer mais ponto, ele é mais rapido, é gente, calma, isso não é um jogo, eu só tô fazendo esse, mini game, playzinho aqui só pra, Ahn, só pra, opa, só pra, Nossa, que mulher chata Se você quer ganhar o azulzão Você fica jogando aí Ixi, eu tô pirando o cabeção aqui Opa, voltamos pro jogo Bom, depois desse modo zoeira Oh, peguei as armas Agora, ferrou Ah, chegou nossos amiguinhos do Victor Malditos Então, gente O jogo é meio violento Nossa Deu um hiper headshot no cara Vou comer o coração dele pra recuperar minha vida No jogo, a gente não pode ir pra luz A gente tem que sempre ficar no escuro Se for pra luz, você morre Você pode usar os The Darkness pra te ajudar Olha, meu, o jogo é muito violento O jogo tá em cell shading Que é gráficos parecidos com desenho E o jogo é bem levinho aqui no PC No console eu não sei como é que tá o jogo Porque eu não joguei, claro E aqui no PC o jogo tá muito leve Roda em... Velho, roda com placas de vídeo bem simples Porque tá bem levinho mesmo Ah, meu Deus Eu tô jogando um gráfico máximo Nossa, tá tranquilo Mas tranquilo mesmo Ó, ali tem luz Ai, 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 ai A luz ali, ó Já era a luz Então... Mas é um jogo difícil, viu? Eu tô apanhando muito pra passar essas partes aqui Ai, pra variar, né? Ai, viado Ó, aqui tem um buraco negro Ah, não Não deu tempo de jogar um buraco Eu morri Tudo bem, tudo bem Acontece, acontece Essa parte é difícil Ela não é fácil E eu já morri muito nesse jogo Eu tô cansado de morrer já Pela verdade Eu tô jogando na dificuldade Acho que normal Ou difícil Eu não sei Não lembro agora Vamos, um ataque Esses caras agora Tipo, no começo Eles não tinham uma proteção Mas agora eles têm Ó, eu vou pegar o cara aqui E vou eu sacrificar ele Vula, executio Execution Então... Ai, 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 ai Ai, vagabundo Vagabundo Agora a gente tem que atirar bastante no carinha Pra depois, é... Executar ele Antes não Antes, no começo do jogo Você só pegava o cara E já... Já matava ele e tal Vou matar ele aqui Eles têm agora Umas proteções vermelhas Chatas pra cacete Ó, o Darkling Me ajudou aqui O Darkling é esse bichinho aí Que fica enchendo o saco Na hora Ele ajuda um pouquinho De vez em nunca Ai Ah Ai, 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 ai Filha da mãe Filha da mãe Então, é um jogo violento Gente É um jogo muito Sangue no zóio Muito demoníaco Tem esses capetas aí Pra te ajudar Se você achar isso uma besteira Não jogue É a única dica que eu tenho pra dar E eu não acho Eu não ligo pra falar a verdade Eu só fico com o gameplay mesmo Esse papinho aí é tudo besteira Ah, meu Deus 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 Quanta luz Essas luzes estão enchendo o saco Pera aí Vamos ver aqui Nossa Filha da mãe Meu, tô muito difícil, cara Tem muito cara aqui Olha lá E tem muita luz aqui, cara Que pé no saco Vamos pra cá Ó, beleza Vamos ver aqui Ah, ali tem uma relíquia Vou pegar a relíquia aqui Ó, ganhei 300 pontos Ô, meu Deus Eu vou matar esse vagabundo Ó, ó lá Ah, te peguei Te peguei O que eu vou fazer com você Eu vou te trucidar Pronto Meu Deus O cara roubou minha arma Vagabundo Ah, ai, ai Nossa Entrou uma barra da minha frente Pera aí Ai, ai Eu odeio esses caras aqui Roubam as armas Nossa, cara Tá muito difícil de Puta Peguei uma parte É que assim Eu quis fazer um gameplay No final do jogo Pra ter mais coisa aberta Só que eu não abri quase nada Já tô no final do jogo E... Ai, meu Deus Meu jogo não é tão grande, não Eu tô aqui com... Sei lá, umas... Nossa Se for mais de 6 horas É muito, cara Mas acho que eu não tô no combi Nossa, soltei um buraco negro Às vezes solto esses buracos negros Engulhou tudo Eu não sei se eu tô no final do jogo, gente Mas... Eu não devo estar muito longe do fim, não Mas... Sei lá Não sei, não sei, não sei, gente Eu posso estar falando besteira É que eu também não sei Mas me falaram que eu não tô tão longe Essas partes aqui Já são as partes mais... Mais pra frente Mas já devo estar aí com umas 6 horas de jogo Por aí Nossa, cara Quanto cara Caramba Vamos lá Nossa, tá... Tiroteio total aqui, hein Pior que eles têm essas porcaria de escudo Ai, ai, errei Não, 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 não Filha da mãe Ai, tem luz ali no carro Ai, beleza Agora é fácil Ah, vamos matar o cara aqui Ai, 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 ai Ai, toma essa Comeu o coraçãozinho Você come o coraçãozinho dos caras Você ganha a vida A sua vida tá ali no canto esquerdo Fica muito de olho nela Senão você acaba Ai, 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 ai Não, 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 não Ah, droga Morrei Ah, voltei lá no começo Ah, merda É Como não jogar The Dark Ness 2 Ai, meu Deus Não, 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 não Ai, quase morri Filha da puta Pera aí Meu Deus Essa aqui vai ser uma daquela Daquela série lá Como não jogar Opa, 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 opa Aê Nossa Nossa, ranquei do cara Esses demonias são muito sanguinários Muito sanguinários Fuck Eu acho que nessa hora Que ele dá essa redução E que puxa as duas pernas do cara Eu acho que devia rasgar o cara no meio Ele só meio que quebra o cara Nossa, eu sou muito violento Calma, gente Que eu sou normal É Vamos pular aqui Ah, meu Deus Sai, sai Sai, oh Sai, sai Sai, oh Vagabundo Pera aí Aqui tem a relíquia que eu quero pegar Ela Pra ganhar um pontinho Ai Vagabundo Tomar essa Eu tava recarregando Mas eu tenho que dar Que Deus, meu filhinho Nossa, cara Essa parte tá difícil Essa parte tá muito difícil Não esperava que ia ser tão difícil Vamos lá Eu querendo mostrar uma parte legal E acabei me ferrando, né Nossa, tem uma luz enorme ali Cadê? Onde é que tá essa luz? Aquela ali? É Então, vamos lá Vamos quebrar aquelas luzes ali Que já me atrapalharam Filha da puta Pera aí Vou ter que falar menos besteira nos vídeos Tô falando muita besteira Ai, meu Deus Não Não Ai Vaga Vaga Vagabundo Ai Meu, tô muito impossível essa parte, cara Muito impossível Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou acabar com ele aqui Aqui eu vou pegar as arminhas E vambora Acho que agora eu passo essa parte, gente Vai vir a van ali, né Olha lá Já tá vendo a luzinha ali Deixa eu quebrar as luzes da van logo Ai, mano Morre no processo Por favor Matar aquele idiota ali Aí Nossa, cara Muita gente Muita gente aqui Ah, o cara me chamou de macaquinho Então você vai voar agora Seu vagabundo Eu não sou macaco, não Olha lá Eu joguei a porta no cara Matei Slicer Ahm Maldita Eu tô com uma K47 agora Agora o negócio vai Um pouco mais pra frente Ahm Aquela X9 Filha da Filha da Filha da Ai, vou morrer Droga, tá fechado Filha da Mãe Ah, eu sei que é pra ficar fora da luz Meu filho Ah, meu Deus Não dá pra abrir isso aqui Ah, eu vou ter que ir pra frente Será que Ah, ah, ah Ah Nossa Ah, acho que eu não morri ali Mas, porra Vou quebrar aqui pra ver o que tem Aqui tem umas balas Aqui tem um gerador que Seguiu Eu não sei o que tem que fazer aqui Ahm Não dá pra passar pra cá Acho que tem que ativar isso aqui Vamos ver Vai, miguinho Plac Hi, hi, hi Tá É Hum O que que eu tenho que fazer aqui Tem que abrir isso aqui Nossa, um por um, cara Pé no saco Amor Força 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 Não, não dá pra pegar isso aqui Ahm Ué, mas falou Electrobox Cadê? Deve ser alguma coisa por aqui Nossa, tô perdido no jogo Ah, tá aqui Achei Agora eu tenho que cortar o fio aqui Peraí Opa Ai, ai Esse negócio de controlar a cauda desse bicho É muito difícil no mouse Ah Nossa Fiz um cortinho certinho, hein Nossa Ah Beleza Uh, passei Passei Agora é o checkpoint Vamos procurar pelo Vector Vector Belfort Não, não Vector Dr. Victor Oh, maldito Malditas luzes Por que você liga as luzes? Eu sou um cara legal Não pode ligar as luzes Não Não Filha da mãe I believe I can fly Vai lá Nossa, cara Eles tão muito fortes Muito, muito fortes Essa parte tá difícil Não é que eu sou ruim, não Tá difícil mesmo Ah Toma essa Nossa Nossa, eu tava com duas Duas submetralhadoras nas mãos É, vocês viram como eu tô jogando, né galera Você pode levar uma arma grande Ou você pode ficar com duas pistolinhas Ou duas É Duas Duas submachine guns Isso aí você pode combinar no jogo Nossa, velho Eu tô acabando com os caras Tô acabando Aí sempre quando eu falo disso eu morro, né Vamos ver Eu vou morrer em menos de 10 segundos Vamos ver Opa, tem luz aqui Deixa eu ver aqui Se eu for por aqui acho que isso é de boa Oh, boca santa Não, 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 não Não, não Ah, ah, ah Ah, não Não Ah Ah Bom, não foi em menos de 10 Mas foi em menos de 15 Foi Bom, então tá aí galera The Darkness 2 Espero que vocês tenham gostado do gameplay Qualquer dúvida sobre o jogo Deixa aí pra mim que eu respondo Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos sobre ele Porque eu já tô no final do jogo também Eu fiz live stream sobre eles Vocês acompanham Vai no meu canal aí Tem o link das minhas live streams Tem Me 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 seguem no Twitter Que aparece Aí no YouTube também aparece de vez em quando Eu não sigo que eu tô fazendo live stream Deixa o link no YouTube Aparece lá no feed Quando você entra no canal do YouTube É E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa deixa pra gente aí Um abração E até a próxima Falou Um abraço